Dá-me ao coração igual ao meu Boa tarde a todos Olá, boa tarde Sejam todos bem-vindos Em questões da cidade Por almas dos familiares De Teixeira Antônio Aparecida Fernandes Ventes Lúcia Reis Carlos Meana Maria Alves Meana Lourdes De Flano Maria Tete Costa Celeste Moraes Adelaide Maria de Souza Gomes Lúcia Ventes Conceição Moreira Maria Regulado Vigal Camelos Esmenha Assis de Moraes Maurinho de Moraes Inúcia Assis de Moraes Esmenha Simões Tavares Espedite Tavares e Marcos de Moraes Em ação de graça Pelos 56 anos do Sacramentos do Batismo De Dona Maria das Graças Pela Saúde Pela Saúde de Ângela Furtado Luiz Henrique Marcos Cantona Primeira Sexta Feira Os Fariseus Os Fariseus Não gostam de criticam a Jesus Não há tempo, lei ou lugar que impedece-a de praticar o bem Pois é a vida Pois é a vida ou valor maior E esta acima de qualquer princípio é Como fazemos ou reagimos diante do bem? De pé vamos atingir o Padre cantando Coração Santo Tu reinarás Tu no nosso encanto Sempre serás Os desenhos do Senhor são para sempre Para dar a voz de militares das vidas E limitar-nos Onde é tempo de vergonha Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Jesus Cristo Algo do Pai E a glória do Espírito Santo Esteja no curso E bendito seja a Deus Que é nos reunido no amor de Cristo Que seja o Deus Que seja o Deus Que seja o Deus Preparamos nossa oração Nos recados da bendição Tristez da Cristina Passamos juntos O nosso exame de consciência Confecimos juntos Os nossos pecados Confecimos a Deus Que Deus Amém E peçem a Deus O Deus, que a reivindicidade terá um paz e um digno de nós e os nossos pecados que nos conduz a vida eterna e o Senhor tem de piedade Cristo tem de piedade Cristo tem de piedade Senhor tem de piedade Oremos, Senhor Deus revestindo as leis do coração do nosso Pino embalar na sanção para que confirmar a esta imagem e a esta nossa parte da reação do nosso Senhor Jesus nosso Pino e o nosso Pino nominado a essa reivindicidade todos os séculos e séculos Amém O Deus, Senhor O que eu diria a palavra a autossuficiência nega a verdade a autossuficiência não aceita nem compreender a presença do Vinho que é de nós ouçamos Início da Carta de São Paulo para os filipenses Reaventura Paulo e Timóteo servo de Cristo Jesus e todos os santos em Cristo Jesus que estão infinitos com seus bispos e diáconos graças a paz a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós sempre em todas as minhas orações rezo por vós como alegria por causa da vossa comunhão conosco na divulgação da Evangelha desde o primeiro dia até agora tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levar a perfeição até o dia de Cristo e justo que eu pense assim a respeito de vós todos pois a todos trago no coração porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho participais das graças que me foi dada Deus é testemunho de que tenho saudade de todos vós com a perdura de Cristo Jesus é isto eu peço a Deus que o vosso amor cresça sempre mais e todo conhecimento e experiência para discernir o que é melhor e assim estará escuro e sem refeito para o dia de Cristo cheio do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus palavra do Senhor graças a Deus grandiosas são as obras do Senhor grandiosas são as obras do Senhor eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos que grandiosas são as obras do Senhor elas merecem todo amor e admiração grandiosas são as obras do Senhor que beleza e esplendor são os seus feitos sua justiça permanece eternamente o Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas grandiosas são as obras do Senhor Ele dá o alimento aos que o teme e jamais esquecerá sua aliança ao seu povo manifesta seu poder dando a Ele a herança das nações grandiosas são as obras do Senhor 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 Tua Palavra, Tua Palavra de Amor Eu quero em quem me pego Tua Palavra, Tua Palavra Tua Palavra de Amor Eu quero em quem me pego Eu quero em quem me pego Jesus Cristo, Senhor Lucas Glória a Vossa, Senhor Atenção em um dia de sábado Jesus, eu comei na casa de um dos chefes paiseus E eles, observado Diante de Jesus, abel e droga Tomando a Palavra, Jesus falou Então, nos resta da lei e aos parecidos A lei foi pinturada, endereçada ou não Lázaro e secar em silêncio Então Jesus, como homem, amor Corou e despediu Depois de cheir de ser Se a um de nós tem um filho com dor Caiu no poço Então, o diabo Eles, o crente de sábado E eles não foram capazes De responder a isso Palavra da salvação Glória a Vossa, Senhor Glória a Vossa, Senhor Glória a Vossa, Senhor No dia em que nós vedamos Os nossos entes queridos E no domingo A festa de todos os santos e santas Apesar de ser o Senhor da Caridade Para hoje De todos os santos e santas Mas a igreja agora Essa festa Justamente após final Para dizer que também Muitos dos nossos entes queridos Viveram a vida de santidade Pela fé Pela perseverança Então, isso se julgou Também a todos os santos e santos E então, com isso A importância De se jogar essa festa A maior tempos Para domingo Após levar os cidadãos E o terceiro momento Importante para nós É a tese que estudei Nosso melhor dia a gente Marca encerrando Nosso nome litúrgico Entendeu? Então, esses seis momentos Marcam para nós Nosso caridade litúrgico E assim nós vamos encerrando Mais um ano Já se tem que achar que a gente Estão carinhando Para cuidarmos Mais um ano Juntamente com o evangelismo Salmarmos Então, daqui a pouco Nós vamos Estarmos Mudando o ciclo Mas nós vamos Um outro evangelista É São Lucas Nós vamos olhar para a vida De hoje E ver uma mensagem Que essa palavra de Deus Hoje Vem para cada um de nós Nesta primeira sexta-feira Nós ouvimos aqui O Jovem Arcapo de São Paulo Aos Silivenses Ela acaba muito bonita Porque Primeiramente São Paulo É Ele começa dizendo Paulo de Pórdio Sérgio de Cristo Jesus A todos os santos É em Cristo Jesus Vocês têm filhos Os seus filhos Os 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 filhos Ou seja Paulo Já estava Essas pessoas E as pessoas Os filhos Os filhos E o povo Estou aqui A gente percebe Neste início São Paulo Graças Primeiramente Pela comunhão Que havia Entre eles Entre os Portos E o povo Os filhos Os filhos Os filhos Que estavam ali Você fez uma ação Pela humildade Da igreja Ou seja Essa é uma ação Que vai culminar aí Vai rezar pela humildade Essa é uma ação Que Jesus Cristo Vem apresentar Nós fomos agora Na central Terceiro Congresso Eucarístico Que começa No dia 17 de novembro A abertura Da catedral E vai culminar No dia 24 de novembro Na oeste Cristo de novembro Na parte da tarde inteira Vai descienciar No dia 24 Estou aqui No espaço impossível Vai entrar Na parte das 4 horas Depois da missa 16 E depois da caminhada Para a catedral Ou seja Esse momento Onde esse Congresso Eucarístico Já houve outros anteriores Onde o tempo da paz A gente usa Que as pessoas Ainda todas as catedral Ou seja Vai dizer Esse Congresso Que tem essa Digamos essa dinâmica Também De fazer com que a igreja Que possa estar abrida Que possa ter essa igreja E de fora Se preparando Para ser dado E de segura de bem Né Ou seja Em Roma Então aqui em São Paulo Já nos convida Todos nós Apazemos esse caminho também De rezarmos Para a salvação É a salvação Que já veio Sendo dada a nós Na pessoa de Jesus Cristo E São Paulo É que vai conseguir A nossa leitura Onde ele fala O conhecimento E a experiência Igual com o Pai Que o Senhor revelado Por Cristo Esse conhecimento Então nos leva A ir A ter essa Comunhão Com todos os irmãos e irmãs E assim E assim Nós nos mantemos fiéis Uns aos outros Tantos alegres Momentos Digamos assim Alegres E difíceis Que a igreja passa Né Nós passamos Também A nossa vida Então aqui em São Paulo Fala que existe O círculo É Existe o círculo Daqueles Claro E de um lado Vão subir Nas horas alertas Como nos momentos difíceis Ou seja Existe Essa união De uns Que vão subir Pela oração Ou seja Pela vida Pela terra de amor Quebra de Cristo Que passa cada dia mais Digamos assim Cada dia mais Todos se tornam Cúmplices Da mesma graça Da mesma sabedoria E com certeza Vai ter aqueles Que nós vamos ouvir Do evangelho Que vão se Sobrepor Digamos assim Para você abrir Para a graça de Deus Olha São Paulo aqui Insiste Para que Mesmo assim Já lembra todos Daqueles que aderem Daqueles que não aderem São Paulo aqui Que a perfeitura Já temos a gente Vai acabar de nós Mesmo com isso Ele vai dizer É Devemos Sempre interceder Uns para os outros Afim que possamos seguir O que é melhor Para nós Afim que a obra de Deus Deus Que já começou a realizar Em nós Os alcancem A perfeição É Ser muito importante E aqui São Paulo Tem que dizer A graça de Deus Ajuda em nós O leva Essa comunhão Recípula E ao mesmo Nosso conhecimento É Ao mesmo nosso Conhecimento Que é a nossa experiência Com o seu amor É Ou seja Essa comunhão Essa comunhão É Que é o seu amor Que ele nos consegue Que ele nos consegue A cada um de nós Nós já estamos caminhando Para finalizar Para o nosso Doce Toda vez a gente Vai terminando assim A gente inteiro Até quando se viu Também A gente já vai começando Ajudar A fazer A nossa caminhada Para a nossa vida Para ver O que que faltou Que ele foi desejado Para que a gente possa Daqui a pouco Né E sendo um novo tempo Nós somos estados Mais convívio Mais fluidos Então É importante isso A gente já Estamos aí Né Diante dessa perspectiva Para que Né Diante da graça de Deus Tudo possa Transcorrer Segundo a vontade Então Ou seja Mediose a nossa alma Né Talvez As coisas não saibam O que a gente queria Mas mesmo assim É importante a gente ter Esse pensamento Essa gratidão Grandiosas Suas obras Do Senhor Ou seja Diante de tudo aquilo Que eu passei Que eu consegui recuperar Para ver a situação Mas Deus O Deus Que se faz presente E suas obras São sempre Maravilhosas Depois Caímos No evangelho Mais uma vez Que eu já contei Né De um lado Aqueles que aderem Outros Só ficam ali Né Estranou a oportunidade Para puxar o tapete Assim que fizeram Puxar o tapete De Jesus Digamos assim Né Mas Uma vez Temos aqui Então parte de Jesus E da parte do outro lado Os parecidos Né Então aqui De certa forma Aconteceu No dia de sábado Jesus Ficou na casa Do chefe dos camisetas E aceitou Por Deus Eles falaram Na casa dele E eles Ficou visitando Com certeza Né Ou seja Ficou visitando Para que Jesus Perderam alguma Gave Algum erro Algum deslize Para que Essas impostas Possam puxar O tapete De Jesus E eles assim Ficavam observando Jesus Por que Jesus Iam assim? Diante disso Aqui apareceu Né Apareceu Um homem Hidrópico Né Ou seja O que que é o homem Hidrópico? O que que é isso O homem hidrópico? Né Ou seja É o homem Que sofrer Sofrer de hidropsia Que coisa hidropsia? A doença consiste Com a cura de água do corpo As pessoas podem surgir A pessoa que fica Com a cura de água Do filho do cinto É um perigo O que que é isso? Então Ou seja Esse camarada Tinha essa doença E era um dia de sábado E seu confereceu Justamente Para o meu jantar E os escandos Dizem todos Sabe que Jesus vai curar? Dizem um amor hoje Não pode Aí ele disse Não Sabe que vai curar? Então vai curar Então aqui Apesar do silêncio Que tivesse caído em Jesus Jesus sabia Que estava escondido Da mente Cada um deles Por isso Propositamente Tomou a conta De um homem Hidrópico Que tinha essa doença Que tinha essa água Né? Sobre essa água Ele é Esse abuso de água Do seu corpo Você diz A pessoa então É uma pessoa que tinha dificuldade E vai curar desse homem Para dizer Para dizer que Jesus Aqui em certa forma Não escorre Não escorre Não escorre Não escorre Para curar Para salvar Né? Para envolver-se com aqueles Que eles Que eles aproximavam Pelo contrário Ele até os procurava Com o olhar E mesmo se ele impedisse De tocar para as pessoas E as travar Ainda que fosse um dia de sábado Isso é muito importante Então olhando aqui Para esse evangelho Até Nesse evangelho de hoje Nesse relato aqui O que a gente pode aprender Nesse evangelho de hoje? Primeiro Deixa Desculpa Jesus ensina A ser experiente Com as nossas luzes Não deixar para depois Talvez aqui Aquilo que devemos fazer Para com o nosso próximo Tem que ser tudo importante Outra coisa Temos medo até de dar alguém Porque podemos estar Tendo alguma Emboscada Digamos assim Na situação Mas a gente ensina A partir dessa perspectiva Também de Encontro Dessas pessoas Né? Então outra coisa importante Para nós aqui também Apesar Já ter normas Dos homens E Aos comentários Das pessoas Que nos servem as nossas ações Aqui O que nós vemos Nós temos muita preocupação E da satisfação Aos outros E ainda não temos No seguinte Liberamente Precisamos da satisfação É a Deus Somente a Deus Porque somente Ele É que solda O nosso coração E conhece Os nossos motivos O que fazemos Deixamos fazer Com a missão O que pesamos Julgamos Também nós Deixamos Estar posto Digamos Aí temos Sino De Deus E não Podemos Vos irmãos Jesus Pobre Que inceitiva Jesus É Aquele Que de certa forma Vai vir E se não for de perto de nós E o contrário É aquele que nos presenteu Certa forma Esquera Em certas leis Porque Jesus Fala aqui Serão De vós Que o filho Ou colegas Que alguma moça Não de lá logo Mesmo em dia de sábado Por que então não vai precisar De cultivar com o nosso próximo Começamos a preestir Meus irmãs e irmãs Peçamos a Deus que nos ajude a cada um de nós Diante das estabilidades Que as vezes não são nossas vidas A nossa missão O nosso caminho Peçamos a Deus Que possa em casa de nós Para que assim fortalecesse o olhar Para que assim possamos De certa forma distribuir Estabilidade a essas intempéries Que surgem as vezes No meio de cada um de nós Para que possamos fazer a missão correta Para que assim possamos Vires Continuarmos sacaneada Como servos e servas Da misericórdia do Pai Louvado seja o nosso Jesus Cristo Para que sempre seja louvado Vamos agora Para que todos os visitantes de fé E damos a Deus As nossas preestes Os nossos pedidos A resposta será Senhor, escutai a nossa bênção Senhor, escutai a nossa preestes Fortalecei a nossa igreja No anúncio do Evangelho Para que ela se coloque Sem trabalho Nos medos Favorecidos Senhor, escutai a nossa preestes Senhor, escutai a nossa preestes Ajudai-nos a buscar Sem cessar Vossos dons Para que o que nós Tenhamos Em vós o amor Livre a cada dor E anotaremos-nos o que não Nos promove a vida E a dignidade humana Rezemos Senhor, escutai a nossa preestes Dar-nos um coração amado E misericordioso Serenamente ao divórcio Para que sejamos fiéis Ao vosso bem E praticamos a caridade E da paz Rezemos Senhor, escutai a nossa preestes Não sei se tudo está em nós Se tivermos todos em nós Rezemos-nos juntos Nosso oferecimento Te amo Deus nos impara Pai Eu te ofereço Todo dia de hoje Minha paz Deus te abençoe Meus pensamentos e palavras Minhas alegrias Dizem-nos um coração Em reencarnação De nossos acontecimentos Ele me ama Com o coração E de meu filho Jesus Que continuou E se vencer a ti Na época de China E da sua ação No mundo Que o exibir Santo Que que o Deus Seja de abertura E o meu lado Para que este dia Para que a nossa Certeza E o meu lado E o meu lado Como lá E o meu lado E o meu lado E a igreja E a igreja É a exibição Este É a intenção Para o santo Pai Para a igreja E o seu Exibir Para que o Senhor Pai E o meu lado Que choram A morte De um filho Ou a vida Enquanto A dor Na curva E a paz Eu me pego O Espírito Consolador A paz Do coração Podemos aceitar A Deus Sabe Senhor O que eu tenho É a boca Para Na Má Deste Pouco Nós Teremos Onde A sua Vontade Viar E Teremos Nesta Hora Diante Irmãos O que eu tenho A vida Buscando Aonde Vamos Sabe Amém. 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 o sacramento da igreja para que todos atraídos ao coração a bérida do Salvador pudessem beber com peredre a alegria da sorte da salvação por isso o abdicão dos anjos e dos santos nós não vamos dizer dos outros a nossa voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas coração carístico e virtudes da verdade ao Pai você santo e dojo toda a santidade santificai-vos esses todos levantamos o Cristo do Espírito a decisão tem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo é milagre a voz do Espírito Santo esse é o prazer que entregue e a tração do vivente a paixão Jesus como o plano produceu a bênção de ação de graças partiu e o Deus e o Deus e os discípulos dizendo do Tóvai com o Senhor do Espírito isto é o meu corpo que será entregue por nós do Tóvai do Tóvai e dando graças novamente o índio e o Senhor diz do Tóvai como se beber este é o caro e se o teu sangue o sangue da nova e a minha cabeça que será na barra como o povo apontou-nos para a promissão dos pecados fazemos isso em glória de Deus mistério da fé anunciamos Senhor a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição vinde Senhor Jesus selenando pois o memorial na morte e que Jesus resultou entre nós nos oferecemos ao Pai o Pão da Vida e o Cáris da Salvação e nos agradecemos por Deus donar seja e que Deus está aqui na Vossa presença e nos servir aceitai ó Senhor a nossa oferta sofrerante nos pedimos que participando do corpo e saído de Cristo sejamos e o Espírito e o Espírito Santo do Socorro o Espírito nos urna do Socorro lendários a Pai da Vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro que é a presa da caridade em como eu ocupado o processo com nós o Espírito do Socorro os Espíritos do mundo inteiro os presídios os diálogos e todos os Espíritos do Vosso povo lembrai-nos ó Pai da Vossa Igreja lembrai-nos também da Vossa misericórdia dos Vossos irmãos e irmãs que há convencido nesse dia da Vossa da Vossa e da Vossa pensão de modo especial dos arquivos legais que são direitos do Crestia e também todos os outros que fazem saudosos em nossos orações e de todos que partiam dessa vida agonilhe-se com a voz da luz da Vossa Pai e sedes nosso Senhor a luz eterna em que nós os pedidos tem dignidade de todos nós e dá-nos paz e paz para viver a vida de Maria e Maria de Deus juntamente com os santos e os esposos e os apóstolos e todos os santos deste mundo e ver com a Vossa amizade a filhos louvados e purificados o Jesus Cristo Vos Pai Cristo por Cristo por Cristo e é Cristo a amor do Pai poderoso da unidade do Espírito Santo e da honra da glória com todos os cérebro e dos cérebros amém recebem os filhos e filhos e irmãs com a nossa fé nossa filha nossa salvação do Pai Jesus Pai Deus que estais do céu santo de cá seja o Vosso nome venha a nós o Vosso bem seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos para quem se tenha ofendido e não nos deixeis cair de tensação mas livrai-nos de nós livrai-nos de todos os malos ao Pai Deus seja vossa paz ajudado para vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado enquanto somos feitos enquanto apagamos apenas a esperança e a vida do Vosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino por ele agora vai Senhor Jesus Cristo Jesus te amém Senhor seja sempre conosco com o amor de Cristo nos humil que tirais o pecado do mundo tenha piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz Meus queridos irmãos e irmãs, não vai aqui de como se o derrubou Eis o poder de Deus aqui em que te adorou, pecado no mundo Senhor, é o nosso peito que é ter esse aqui a morar, mas lhes dê uma palavra diferente Que o povo e o sangue de Cristo age nos nós, para a vida dele, amém Tu és minha vida, ó pro meu coração Tu és minha estrada, a minha verdade Por que o povo e o sangue de Deus, que tirais o pecado do mundo A minha verdade, em uma parte, eu a minha verdade Enquanto eu te vejo e arrepando o que eu sei Por que o povo e o sangue de Deus, que tirais o pecado do mundo Já não sentirei temor, pois estás aqui Amém. 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 e são espacitadas na glória do Céu por Cristo nosso Senhor Amém para dançar que amanhã tem início dia às dez horas da manhã aqui na matriz a gente pede que a gente trabalha de casa se possível os nomes conscientes do Espírito vai ter a porta nós vamos colocar a presença de Deus nós vamos fazer a educação com todos os entes com os nossos reis queridos voltaram de caixa todos os entes familiares bem aparecidos vai terminar a porta vai ter colocado para chegar a sua intenção apresce o nome do Senhor dos nossos reis queridos Espírito Paredes da nossa presença final a nossa presença do nome do Senhor que este Deus esteja proposto que esteja proposto que esteja em meio de nós amém que esteja dedicado a Virgem Maria do nome de Deus de Nossa Senhora e também de São José de Seu Esposo e esse bem-não que manda com vocês os vagados a família o seu trabalho a bênção desse Deus que é poderoso esse Deus que é lá vivo e Espírito Santo Amém uma salve a Deus para a paz e da paz que o Senhor nos abençoe graças a Deus meu coração é só de Jesus a minha alegria é a Santa Cruz a minha alegria é a Santa Cruz é a Santa Cruz que o sol é só Deus em minha oração que viva Jesus no meu coração que viva Jesus no meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau.